Na última sexta-feira, muitos devotos de Nossa Senhora Aparecida celebraram o Dia da Padroeira do Brasil. Entre as manifestações de fé, em Cama do Rio Claro foi promovida a procissão fluvial ao distrito do Itaci. O evento começa na balsa com a encenação da Pesca Milagrosa, quando a imagem da santa foi encontrada em 1717 no Rio Paraíba. A encenação é feita por um grupo de atores da cidade. Em seguida, é feita a bênção e a procissão com a imagem de Nossa Senhora ao encontro da imagem do Bom Jesus dos Aflitos, que é o padroeiro do distrito do Itaci. Este ano, com a participação do pároco Michel Pires. Um dia festivo, um dia santo para nós católicos. Nós iniciamos aqui em Cama do Rio Claro as nossas atividades com a Santa Missa, no alto da Serra da Tormenta, às seis da manhã. E agora eu terei a alegria de presidir a Santa Missa, aqui no distrito do Itaci, no Bom Jesus dos Aflitos, que se encontra com a Virgem Maria, numa atividade belíssima que vimos, uma encenação chegando aqui neste distrito. E para abençoar as crianças neste dia especial também, né? Com certeza, nós suplicamos a Deus, por intermédio da Virgem Maria, as bênçãos de Deus sobre todas as crianças, para que vivam com dignidade, possam ter o respeito merecido e, claro, com testemunho daqueles que são adultos, possam crescer também perseverantes na fé. Portanto, após o encontro das imagens, é feita uma pequena processão pelas ruas do distrito e a missa no santuário, para fortalecer a devoção dos fiéis nas duas imagens sacras. 301 anos, dia 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil, dia das crianças, e, é claro, aniversário de Maria Aparecida Vilela. Satisfeita com isso? Muito satisfeita. Mais um ano, nós estamos aqui, primeiramente, comemorando aí a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Padroeira, minha madrinha, comemorando aí mais um ano de vida e o oitavo encontro da procissão do Bom Jesus com Nossa Senhora Aparecida. Estou muito feliz, porque estamos com saúde aqui no Bom Jesus do Itacê. As festividades que chegam em sua nona edição, teve o apoio da administração atual. Graças a Deus, é o nono ano dessa Romaria, que encontra a Nossa Senhora na represa de Furnas, pois vem aqui para o distrito do Itacê, junto com o Bom Jesus dos Afritos, a brilhantar mais ainda essa festa tão religiosa, tão querida por todos nós brasileiros e carmelitanos também. Sempre teve o apoio do município, da prefeitura? Sempre teve o apoio do município, graças a Deus. O contratempo que teve chuva no começo da semana, mas não deixamos de estar aqui presente, limpando o bairro e um bairro querido de Carmo do Rio Claro. A TV Onda Sul agradece o apoio do engenheiro Carlos Henrique Vilela, que nos proporcionou a travessia do lago em sua embarcação, para que pudéssemos trazer as melhores imagens da procissão fluvial para os nossos telespectadores. 10 minutos e 17 minutos. Vamos lá.